A segunda presidenta da APOESP, a deputada estadual professora Bebel, comemora a iniciativa do presidente Lula de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que altera o ensino médio, medida que vinha sendo reivindicada pela própria APOESP, juntamente com outras entidades ligadas à educação, assim como por estudantes do país. O pedido de mudança do novo ensino médio, que foi implantado no governo do então presidente Michel Temer, foi oficializado pela deputada Bebel em audiência com o presidente Lula, no dia 7 de março, no Palácio do Planalto, que também contou com a participação do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, quando foram discutidos assuntos relacionados à melhoria da educação pública no país e aos direitos dos profissionais da educação. Bebel lembra que, naquele encontro, expressou suas concepções e opiniões sobre o trabalho do Ministério da Educação, que considera o mais importante para o futuro do país, assim como tratou de assuntos relacionados à educação pública e aos direitos dos profissionais da educação e demais servidores. Na ocasião, Bebel abordou a necessidade de representação e diálogo com profissionais da educação no MEC, Ministério da Educação e Cultura, levando a sua experiência e compromisso com a escola pública de qualidade, assim como com a necessidade do cumprimento do piso salarial nacional dos professores em todo o país, assim como pediu urgência de que fossem revogadas a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular impostas pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. O projeto enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional atende aos pedidos feitos naquela audiência e reconstituição da carga horária de 2.400 horas destinadas à formação geral básica, recompõe as disciplinas da língua portuguesa, inglês e espanhol, artes, educação física, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, física, química e biologia. O projeto revoga os itinorários formativos e estabelece ainda outras alterações.